Amém, irmãos? Paz do Senhor. A Emily pediu pra eu tirar a oferta hoje e isso veio de encontro com o que eu tenho aprendido num livro que eu tô lendo, que é sobre ter, o nome do livro chama Uma Vida Abençoada, é de um pastor americano, que aí ali ele conta várias coisas, vários pontos que a gente pode usar pra Deus abrir os céus e abençoar a gente, assim, muito mais do que a gente pode imaginar. Então, não precisa abrir, a gente queria falar sobre Malaquias 3.10, que aí ele fala pra trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E um pouco antes, no 3.8, ele fala, Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando. E ainda ousam questionar, como é que te roubamos? Aí fala, ora, nos dízimos e nas ofertas. No livro, o pastor fala que quando a gente não dá oferta, o nosso dinheiro se torna amaldiçoado. E quando a gente dá oferta, os 90% se torna abençoado. Tem em Romano 6, 11, 16, perdão, fala, Se é santa uma parte da massa, que é oferecida como as premissas dos frutos, a massa total é igualmente o E. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Então, ele fala assim, Se a gente não dá o dízimo, o nosso dinheiro amaldiçoado, E aí ele faz uma pergunta, Você prefere viver com 100% amaldiçoado ou dar o dízimo e viver com 90% abençoado? E isso é uma questão que tem clareado bastante a minha mente, de entender também que dar o dízimo, na hora que nós recebemos o nosso salário, e a primeiro ponto ser o dízimo, de a gente dar o dízimo, Isso mostra que nós estamos colocando Deus como o primeiro lugar. O dízimo, as premissas, o dízimo, no caso, e premissas são o primeiro, vem como o santo, o separado. Então, já aconteceu comigo até quando eu li essa parte do livro, foi perto do começo do mês, e eu recebo no quinto dia útil, e a prestação do nosso carro vence no dia cinco. Então, ia passar, no caso, a prestação ia vencer antes do quinto dia útil. O que eu fiz? Eu paguei o carro, deixei no negativo na conta, assim que caiu o salário, o salário cobriu o negativo. Mas aí, aquilo, mesmo eu dando o dízimo depois, para Deus não foi como o primeiro, porque eu não dei o dízimo como o primeiro, nem as premissas, nem as ofertas. E um outro ponto, também, que ele fala, sobre, depois que a gente dá o dízimo, os 90% também podem ser usados na obra dele. Então, a gente pode, em Romanos 12, 6, fala que o Espírito Santo dá sete dons para a gente, e um dos dons é de contribuir. Até, no caso, o pastor Jefferson comentou de um irmão que, durante a pandemia, ele foi abençoando a igreja com um valor, até alto um pouco. E existem pessoas que Deus revela e fala, no caso do autor do livro, Deus fala para ele assim, dá o carro para tal pessoa, dá outro carro para tal pessoa. E nisso, dentro de um ano e meio, ele ganhou e doou nove carros. Então, é uma questão que abre o céu sobre a nossa vida e faz a gente ser mais próspero. Tem também a ver muito com a parábola dos dez talentos. Quando a pessoa, no caso, o Senhor que deu cinco talentos para uma pessoa, para um servo, e aí ele prosperou e virou mais cinco. E nisso, consequentemente, é que, no caso, no texto, só fala que depois, na hora de devolver para o Senhor, ele devolveu dez, e não cinco. E o que ganhou dois talentos, ele deu mais dois. E o um talento, ele enterrou, e quando o Senhor voltou, o Senhor até disso lhe tirou. Então, quando é isso que, no caso, a maldição, que não seria tanta maldição, mas a consequência de não dar o dízimo, nós perdemos até aquilo que o Senhor nos daria. Então, assim, é uma questão que o dar o dízimo, o dar a oferta, dar o além dos 10%, seria como um passo de fé, e não como uma obrigação. Nós entendemos que essa, o há mais que nós podemos dar, é o há mais que Deus vai fazer na nossa vida multiplicadas vezes. Isso tem acontecido comigo durante a pandemia. Eu casei e estava no lockdown, não podia fazer nem se reunir para, por exemplo, fazer um chá de cozinha, alguma coisa assim. E eu vim orando, Deus, vem com a provisão, porque eu não tenho condições. E na questão de como nós fomos ganhando, a gente só precisou pagar metade do sofá, o resto nós ganhamos tudo. E graças a Deus, Deus tem abençoado muito mais. Amém? Aquele que tem o seu dízimo, a sua oferta, segure na mão. Vamos orar e consagrar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, a Deus de poder te honrar e te glorificar com os nossos dízimos, as nossas premissas, as nossas ofertas. Em nome de Jesus, Deus, coloca o nosso coração, um coração generoso, um coração grato em dar, Pai, em abençoar o Teu reino, em abençoar, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada pessoa aqui, que aqueles que não têm agora, Senhor, capacita, Senhor, e que possa trazer outras vezes, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Pode trazer, irmãos. Amém. Amém.